Uma audiência pública na Câmara de Londrina, realizada no dia 23 de maio, discutiu a proposta que pretende facilitar os critérios para a construção de templos e edifícios religiosos no município. Atualmente, a legislação permite a construção de templos somente em vias classificadas como estruturais, arteriais ou coletoras. Os terrenos devem ter no mínimo 500 metros quadrados, recuo mínimo de 5 metros e as vagas para estacionamento deverão atender à proporção de uma para cada 20 metros quadrados de área construída. Quando a gente fala em alteração do uso e ocupação do solo, não é só o uso que a gente tem que ver, só o zoneamento, mas a ocupação também, que significa os parâmetros construtivos para que ela possa ser aprovada e devidamente liberada depois para o seu uso. Nós queremos que na discussão desses parâmetros construtivos que provavelmente vão ser implantados em uma alteração, leve-se em conta essa questão da largura das ruas, da questão residencial, da questão ambiental e do sossego das famílias em função de que uma igreja pode vir a causar um impacto na vizinhança e que esse impacto seja devidamente avaliado. O projeto apresentado pelos vereadores Júnior Santos Rosa, Emanuel Gomes, professor Rony Alves e Jamil Janene, quer facilitar a instalação e pretende regulamentar as edificações de cunho religioso em qualquer via da cidade. Na justificativa do projeto, os vereadores afirmam que com a atual legislação, dificilmente novos templos religiosos vão se instalar no município. Um debate muito sério, toda a comunidade religiosa se atentou para o que está sendo discutido, algo muito relevante para a vida da nossa cidade, relevante para as pessoas e a Câmara de Vereadores não se furtou dessa temática. Eu, junto com os demais vereadores, hoje propomos essa nova alteração que gerou uma discussão acalorada, muito bonita, mas que nós esperamos que o melhor seja feito para as religiões, para os tempos religiosos, para as igrejas, que a gente venha viver em harmonia e que a igreja tenha cada dia mais a sua facilidade para a implantação, haja vista a obra excelente que ela faz para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. O plano diretor que foi aprovado, ela acaba não deixando construir igrejas em locais que é importante para a cidade de Londrina. E essa nova lei, que é assinada por cinco vereadores, ela vem para facilitar a construção das igrejas, inclusive atender as necessidades das pessoas que querem participar de um culto, participar de um trabalho social, e as igrejas são importantes para a cidade de Londrina em todas as áreas. Eu creio que a partir desta audiência vai desencadear agora várias emendas ou até mesmo um substitutivo projeto. O intuito é melhorar o projeto para que todas as instituições eclesiásticas, enfim, religiosas, sejam assim beneficiadas com esse novo projeto ou a aprovação desse com novas emendas. Tem que ter reglamento. Agora é claro que o reglamento não pode ser para nos atrapalhar, para sufocar o crescimento, para dificultar o crescimento da igreja. Então, a proposta que nós fazemos é que nós tenhamos uma comissão, que é essa comissão formada por engenheiros, arquitetos, e que venham dos mais diferentes segmentos, dos muçulmanos, dos budistas, que eles venham dos centros de religiões de matriz africana, das igrejas evangélicas, da mitra do diocesano de Londrina, da Câmara de Vereadores, técnicos do IPU, técnicos do CMC, técnicos dos setores mais variados da sociedade, para que a gente discuta, crie parâmetros que facilite, e não que impeça, não que dificulte, porque à medida que a cidade cresce, cresce com ela os seus problemas. E a construção, seja ela de uma casa, de um prédio, de uma empresa, de uma igreja, significa impactar, de certa forma, maior ou menor, o seu entorno. Então, nós precisamos discutir de que maneira que nós queremos que esse impacto seja o mínimo possível para o morador. Houve quem se manifestou contra. Essa lei deve ser revogada, porque ela descumpre princípios básicos de legislação urbanística aplicável a qualquer plano diretor que rege o ordenamento territorial das cidades. Então, depois, no teor dos debates aqui, foram apontadas questões que não estão no corpo da lei, porque no corpo da lei, simplesmente pressupõe-se que os templos religiosos possam ser implantados em qualquer parte da cidade. Isso significa rasgar o plano diretor. A maioria da comunidade que estava na Câmara apoia o novo projeto. Na minha opinião, precisa de haver mudança para que seja facilitada a construção de templos no seu começo, para que eles futuramente se tornem grandes e eles possam, mesmo sendo pequenos, desempenhar o seu papel social na cidade de Londrina. Não, essa lei hoje impede, proíbe, diz aonde que nós temos que construir igrejas. Então, essa lei, ela não é verdade, é uma lei contra a construção do Brasil. E nós não podemos apoiar e nem sustentar esse projeto.